Pô, vou falar pra vocês, tem muito som da hora que ninguém ouviu ainda, tá ligado? Tipo, eu amo muito, mano, que vocês comentam aqui, tipo, mas desculpa aí, mano, e aí, rapaziada, tranquilidade Mais um vídeo aqui, mano, deixa o like aí, rapaziada Vamos lá, mano, tem tipo, tem muito som da hora que ninguém nunca viu, né, mano, tipo Pô, mandaram esse som aqui, mano, do maninho aqui Mano, Felp, Caio, Choque, nunca ouvi falar assim, mano Libido, vamos ver, mano, se é da hora Rapaziada tava comentando igual maluco, vamos ver, mano Acho que tem a hashtag TikTok aqui, acho que deve tá viralizando TikTok, né, mano, porque todo mundo tá mandando isso aí Mas vamos ver aqui, mano, deve ser da hora esse som, mano Armadilha, não caia na armadilha, piranha O que que é armadilha? TikTok? Ah, é viralzinho, TikTok Parecendo The Chef Essa referência de poucos vão entender, mano Pera Você botou nela e falou que não? Eu vou nem falar, mano Que isso, cara É letra, rapaziada Não vive isso, espero que ele não viva isso Que isso, cara Isso, cara É letra, rapaziada É letra Isso, cara É letra, rapaziada Tchau! 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 Da hora! Eu amo esse reverbzinho lá, muito da hora, velho! Mete o slow motionzinho aí que vai ficar perfeito! Líbido, Caio Choque e Menofelps! Da hora, mano! Curti pra caralho, velho! Armadilha, Piranha, não cai na armadilha! Mano, da hora, curtiu o som! Da horinha, mano! Bem tiktok aí mesmo, bem tiktok! Pô, curti, mano! Da hora! Espero que você tenha gostado desse som, se você nunca tinha ouvido igual eu! Ouvido o som, porra, curti, mano! Da hora! Ainda bem que tem legenda, mano! Que os manos salvou botando legenda aí! Da hora, mano! MD Chef aí! Da hora, MD Chef aí, mano! Pô, lançou as barras aí, mano! Zoeira, mano! Os caras é da hora, mano! Curtiu o som! Espero que você tenha gostado do vídeo! Se você gostou do react aí, deixa o seu like! Comenta aí o que você achou! Comenta outro som aí, mano! Que eu tô amando ver o som que vocês estão mandando! E é isso, mano! Tamo junto! Bota aí, né? Falou! Tchau! Tchau!